Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? A gente acabou de chegar aqui em Paris e a gente aqui está muito frio. Sim, pessoal, 3 graus. Olha só as malas da Belinha, já estou aqui. Poxa vida, mas será que nem o ritual da beleza eu posso fazer em paz? Ai, eu estou muito preocupada, eu preciso ligar para as meninas. Vou aproveitar para testar o meu fone novo, será que vai testar? Não sei. O Vini e a minha mãe estão ali pegando as malas. E a gente não vê a hora de ir para o hotel para mostrar tudo que Paris... Isso, vamos mostrar tudo que Paris tem para vocês, vai ser bem legal. Ué, Bela, seu telefone está tocando, que frio. Ué, a Arlequina... A Arlequina está ligando? Ela deve estar crescida no Paris, né? Entendi aí. A Arlequina, tudo bem? Olha, Belinha, eu preciso falar com você. A Arlequina, ela sumiu, eu estou ligando para ela, ela não me atende, não responde minhas mensagens e também não me liga de volta. Eu estou muito preocupada. Ela nunca ficou tantos dias sem falar comigo, sabe? Será que você poderia me ajudar? Já que você já está em Paris, você poderia procurar pela Arlequina. Ela não tem ninguém em Paris. Então, eu pensei que vocês poderiam procurar por ela, né? Tá bom, tá bom. Calma, Arlequina, não se preocupe, a gente vai dar um jeito por aqui, tá bom? Tchau. Beijo, aproveita a viagem. Nossa, esses fones são bem legais mesmo. Tomara que eles achem a Rapina. O que aconteceu, Bela? Ela falou que tem alguma coisa muito que se vem acontecendo com a Rapina. Com a Rapina? É mesmo, Bela! Bela, Bela, é verdade. A Rapina está morando aqui em Paris. Ah, não, não acredito. A gente veio justo para a cidade onde a Rapina está morando. Ela falou que a Rapina faz dias que não responde a mensagem da Arlequina, que não liga para ela, que não responde as mensagens dela. Justo eu tenho que dar de salvadora da Rapina? Ela nunca gostou de mim, poxa. Mas vai ver que se a gente salvar ela, ela gosta de você. Tá bom, olha só. Eu sei que ela não gostava de mim, mas eu até que gostava um pouquinho dela. E acho que os inscritos também estão com saudade dela. Se alguma coisa aconteceu com ela, aqui em Paris ela está sozinha. A gente precisa ir ajudar. Então, vamos pegar nossas malas, vamos para o hotel. E vamos tentar investigar isso. Vini, Vini. A gente mal chegou em Paris e já temos uma missão super secreta. Ah, não, Lua. Eu não ia gostar de te falar isso, mas parece que a gente vai ter que procurar a Rapina. Ah, pera. Eu não vou gostar, você também. Ninguém nem aqui, nem aqui. Olha, a Alarquina acabou de me ligar e falando que faz muitos dias que a Rapina não responde mensagens dela, não atende as ligações dela. Então, a Alarquina está muito preocupada. Então é isso, a gente vai deixar as malas no hotel e vamos tentar investigar. Acho que é uma coisa preocupante mesmo. Vamos lá. Então vamos logo, né? Gente, isso com certeza também é uma missão para as espiãs demais. Então, eu vou ligar para a minha mobia que está no Brasil e ela vai saber por onde a gente começa essa investigação sinistra. O que será que aconteceu com a Rapina, gente? Paris, eu nunca vim para Paris. Como é que eu vou ajudar ela aqui? Vamos lá. Como assim a Rapina sumiu? Essa não. Eu preciso ajudar a Lua, o Vini e a Belinha a achar a Rapina, né? A Alarquina deve estar tão desesperada, coitada. Mas por onde eu começo? Eu não estou em Paris, né? Então eu não posso fazer muita coisa. O que eu posso fazer aqui do Brasil? Já sei! Nas redes sociais é onde a gente sempre sabe sobre as pessoas. Eu posso entrar no Instagram da Rapina e ver se tem alguma pista. É isso. Vamos ver se eu consigo achar alguma pista aqui no Instagram dela. Nossa, cada look lindo. Ai, se concentra. Vai se concentra. Ela postou nos stories. Vamos ver. De repente, isso ajuda em alguma coisa. Ela está na Torre Eiffel. Quer dizer, ela estava lá há 45 minutos. Se ela estava lá há 45 minutos, posso ser que ela esteja lá agora. E eu acho que ela não sumiu então, né? Eu preciso ligar para a Lua para avisar. Gente, chegamos aqui no hotel. E ó, a Bia já deu uma fuçada lá. E descobriu que a Rapina, a última localização dela, foi na Torre Eiffel. Então a gente precisa ir lá correndo. Sim, só que olha só. A nossa sorte é o seguinte. Bela, abre aquela porta ali. Vou mostrar para vocês, galera. A gente está bem perto da Torre Eiffel. Deixa eu... Isso aqui é uma varanda. Pode passar, Bela? Olha isso, gente. A Torre Eiffel fica ali. Tá vendo? Então, Bela, talvez dê até para a gente ir andando. O que é isso? Polícia. Bom, espero que não tenha nada a ver com a Rapina. A Rapina? Acho que não, gente. A Rapina não fez nada demais. Ela é uma vilã, mas não é uma vilã que faz coisas erradas. Procurando a Rapina? Será que alguém alerta? Será que a Harley Quinn não ligou para as autoridades? Não sei. Bom, vamos correr para a Torre. Não vamos perder tempo. Talvez a Rapina esteja lá. Vamos. Ai, Rapina, que ideia de giri, Quinn. Como é que você vai sumir bem quando a gente veio para Paris? Caraca, pessoal. Está muito frio, hein? Está mesmo. Olha só, a gente só chegou aqui a noite porque a gente não é de Paris e a gente não sabe falar a língua que fala aqui que é francês e nem sabe falar inglês direito. É. Então, a gente se perdeu um pouquinho, mas a gente conseguiu. Aqui é a Torre. A Rapina estava aqui mais cedo. Então, agora a gente só tem que procurar ela. Galera. Tem algumas pessoas por aqui. E está tão frio que, olha, nem dá para ver a ponta lá da Torre. Agora, consegui ver. Olha lá. Abre um pouquinho. Nossa. Tá. Aqui é bem bonito, mas... Ô, Belinha. O que vocês acham que a gente deve fazer? Procurar a Rapina. Tá, mas por onde começa? Vamos ver. Tem algumas pessoas ali. É fácil. Sabe por que é fácil? Por quê? Porque ela tem o cabelo colorido. Eu acho que aqui na França, aqui em Paris, até agora, é só a Rapina e o Vini que eu vi de cabelo colorido. Realmente, não tem ninguém, né, Belinha? Eu não vi mais ninguém. Tá, vocês querem ir lá na frente? Vamos procurar. Tá, vamos lá, procurar. Galera, realmente, não tem muita gente aqui com cabelo colorido. Até agora, eu só vi eu com cabelo azul. Tá. Eu vou procurar a Rapina. A gente separou. Só tem um pouquinho de medo, porque eu não conheço nada aqui. E as vezes o telefone na internet não pega bem, tá? Onde será que está essa menina, hein? Pessoal, essa outra é muito grande. Cada vez que você vai chegando mais perto, ela vai ficando maior, né? Olha o tamanho dela. Aqui daquele lado tem um rio. Do outro também, porque ela é tipo na frente de uma ponte. Tá. Olha, tem um carrossel aqui, mas já está fechado. Será que ela estava por esse carrossel? Ah, eu não sei. O pior é que eu não conheço ninguém aqui. Nem sei falar francês. Oi, eu acho que a menina está aí, pessoal. A gente prefira te contar uma coisa, viu? O quê? Olha só, a gente mostrou essa foto aqui da Rapina para as pessoas, né? E aí? E várias pessoas conheciam ela. Sério? Então ela anda muito por aqui. Eu acho que ela está famosinha aqui, não sei. Mas enfim, deram o endereço de um lugar que com certeza ela vai estar. Eu anotei aqui e é um hotel. Eu acho que é melhor a gente ir para lá para ver se ela está lá. Mas o que aconteceu com a Rapina, gente? Por que está todo mundo conhecendo ela aqui? E fechou. Vamos lá então, né? Se disseram que ela está por lá, eu vou andar. Faz aí, faz aí. Dá para ver muito, eu também estou assim. Tá, vamos logo. O que a Rapina faz a gente passar? Vamos lá. Tá, vamos pegar um táxi, alguma coisa assim, vai. Táxi! Conseguimos. Finalmente. Vamos lá. Atrás da Rapina. Isso. Gente, eu confesso que estou muito curiosa para saber por que todo mundo conhece a Rapina. Por que ela não responde mais a Arlequina. Enfim. Mas agora nós vamos para o endereço e vamos descobrir. Quem está ansioso, bota aí nos comentários. Acabamos de chegar aqui no Uber. E gente, esse aqui é o endereço que falaram que a gente ia encontrar a Rapina. É um hotel bem chique. Nossa, a Rapina está bem, hein? O que Paris fez para ela, olha, cinco estrelas. Mas, por que será que ela está aqui? Ela está recusando e quis ficar no hotel para dormir no quarto. Verdade, né? Ela mora aqui? Ela mora no hotel. Não sei, gente. Ela mora aqui no Paris. Por que ela está aí em um hotel? É estranho. Será que é a Rapina mesmo, galera? Ou será que algo sinistro aconteceu com ela? Ela está fugindo de algo. Ela é uma vilã. Vamos entrar e vamos descobrir. Olha essa árvore de Natal, que linda. É porque hoje é noite de Natal, né? E esse hotel é o hotel? Sim. Bom, hum... Olha, entendi por que ela está aqui, ó. De colorido. É mesmo? Eu gosto de colorido. Hum... Vamos... Vamos perguntar ali na recepção o nome dela e perguntar... A gente mostra a foto dela e aí eles vão dizer qual é o nome do quarto que ela está. Você fala bonjour, você sabe falar o quê? Rapina. Não, Rapina não é a palavra em você. Não, todo mundo conhece ela. É quando sai, obrigada. Então... Mas a gente fala obrigada no final. Eu falo bonjour, você fala mesmo. É, porque tá obrigada no final. Tá bom, então vamos pra votar. Pronto, pessoal. A gente acabou de falar com a recepção. Sim, a Rapina está aqui. Ai, calma. Agora a gente vai pegar o elevador e vai descobrir... E vai descobrir o que a Rapina está fazendo nesse hotel. E por que ela não está respondendo a aliquinha. Vocês estão preparados pra ver a Rapina depois de quase um ano? Não é uma armadilha não, né? É tipo uma armadilha. Pode ser, não. Era uma vilã, bem que ela podia estar montando uma armadilha pra gente. E combinou com a recepção. Eu não sei que só a prazer, então ela está lá. Mas já faz um ano que a gente não vê a Rapina. Mais de um ano, na verdade. Então vamos lá. Podia decidir. Chama aí, vem o elevador. Abriu o jeito. Nossa, olha esse elevador. Que belinha. Olha esse elevador, Belinha. A Rapina está muito chique, pessoal. Olha o botão como é. Falaram que ela está em qual andar? No quarto. No quarto. Ela está no quarto do quarto. Gente, a Rapina está muito chique, viu? Ai, eu estou muito nervosa. Faz muito tempo que eu não vejo ela. Vou ficar nesse hotel, parece ser muito bom, né? Vamos lá. Ela está naquele quarto ali, exatamente em frente ao elevador. É, a gente entra em... Um, dois, três e... Eu não acredito que... Pessoal. Ela mesmo. Rapina. Rapina? Belinha, Luizinha? O que vocês estão fazendo aqui? Oi, Rapina. A gente veio passar nossas séries aqui em Paris. Nossa, vocês vão amar. Paris é a cidade da Luiz e aqui tudo é lindo. Inclusive, por isso que eu estou aqui. É, é tudo muito lindo mesmo, né, Rapina? Por isso que a gente veio para cá. Só que a gente teve que perder mó tempão procurando você. Sabia que a Arlequina está desesperada procurando você? A gente nem teve tempo de aproveitar para a origem, né, pessoal? Não mesmo. Procurando você, a Arlequina achou que alguma coisa terrível aconteceu com você. E você está aqui num quarto de hotel. Super chique. Nossa, é verdade. Eu não consegui falar com a Arlequina nesses últimos. Está tudo muito corrido. Agora eu sou uma estilista famosa, né? E estou com muita encomenda de Natal para entregar. Uau, Rapina. Que bom que você conseguiu conquistar o seu sonho. Até porque todo mundo aqui de Paris conhece você. Você é uma estilista bem famosa, hein? E olha, que tal a gente sair todo mundo para juntar para comemorar? Até que a gente estava com saudade de você. Ah, eu queria muito, mas realmente, como eu falei, eu estou muito ocupada, então não dá. Mas eu tenho um presente para entregar para a Belinha. Eu ia mandar para o Brasil, mas já que ela está aqui, eu posso entregar em mãos. Presente? Eu também queria um presente. Queria um presente rapina, né? Você tem que entender, depende do que seja, é bom, né? Uau, Rapina. Esse vestido é lindo. Já dá até a pergunta hoje nessa incrível noite de Natal. Eu fiz com muito carinho para você, Belinha. E em breve eu tenho planos de mandar uma roupa para cada um dos vilões. Principalmente para Lady Joker, porque apesar de eu nunca ter me dado tão bem com ela, pela roupa dela não tem nada a ver com a diva porta que ela disse. Ele é lindo mesmo, muito obrigada, Rapina. E eu realmente acho que os vilões estão precisando de uma repaginada. Ai, eu estava com saudade de ver rostos familiares. Inclusive, estava com saudade de você, Lula, também. Ai, Rapina, eu também estava com um pouquinho de saudade das suas implicâncias comigo, né? Estava com saudade. Ai, Rapina, você poderia mandar um incrível vídeo para todos os meus seguidores do canal? Então vamos lá. Um, dois, três e pode ir. Olá, amores do canal da Belinha. Vocês lembram de mim? Eu sou a Rapina. Eu estava morrendo de saudade de vocês e ainda continuo morrendo de saudade de todos do canal da Belinha. Agora eu estou morando bem longe, mas pelo menos eu estou trabalhando com o que eu sempre sonhei. Inclusive, quero deixar aqui uma mensagem para vocês. Não desistam dos seus sonhos e acreditem fielmente neles, porque vocês vão conseguir realizar. Inclusive, não esqueçam de mim, porque eu nunca vou esquecer de vocês. Tchau, Lu. Ai, todo mundo abraçando a Rapina. Pessoal, já chegamos no nosso hotel aqui em Paris. Mas até que foi divertido ver a Rapina, vai. É verdade. Eu gostei bastante e que bom que pelo menos não aconteceu nada demais com ela. Ela apenas virou uma estilista muito famosa aqui em Paris. E todo mundo quer roupas dela, então... E ela falou que está com várias encomendas para o Natal, né? É. E bom, provavelmente vocês vão ver esse vídeo depois do Natal. O Natal já vai ter passado. A gente gravou antes, mas vocês vão ver depois do Natal, porque nós temos vários outros vídeos para postar. E estamos postando tudo na sequência. Mas comenta aí se vocês gostaram de ver a Rapina de novo. A gente viu que vocês estavam com muita saudade dela. Então foi bem legal gravar esse vídeo e encontrar ela depois de tanto tempo. Comenta aí o que vocês querem que a gente faça em Paris. Nós vamos para a Disney aqui de Paris. E eu tenho certeza que vai ser incrível. E lógico, vamos mostrar tudo para vocês. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E comenta se vocês estão gostando da nossa viagem. Isso aí. E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha, sábado e domingo e de segunda a sexta, vai ter vídeo novo todos os dias. É isso, gente. Sempre às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho para vocês. Ah, Feliz Natal. E feliz ano novo. Não, acho que o ano novo a gente ainda se vê antes. Mas no Natal, Feliz Natal, galera. Tchau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos porque eles estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho para vocês. Tchau. Tchau. E aí Tchau.